E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nossa, tá alta a música do jogo, hein? Vou mexer aqui. Aê, dessa vez... Não, tira o volume não, vai. Dessa vez pra trazer um jogo novo aqui, um Dead Cells japonês, um pouquinho mais devagar. Getsu Fumaden. É um joguinho que parece ser legal, então vamos lá. Vambora. Novo jogo. Aprendiz ou camponês? Ah, vai, camponês, vai. Vambora. Esse aqui é um roguelike, galera. Estilo Dead Cells. Eu vi pouquíssimo sobre esse jogo, tá? Tá em PTBR, o que é legal pra caramba. Vamos dar uma... Vamos dar uma... Prestar atenção. Tá em PTBR, o que é legal pra caramba? Tá em PTBR, o que é legal pra caramba? Tá em PTBR, o que é legal pra caramba? Tá em PTBR, o que é legal pra caramba? Tá em PTBR, o que é legal pra caramba? Tá em PTBR, o que é legal pra caramba? Tá em PTBR, o que é legal pra caramba? Tá em PTBR, o que é legal pra caramba? Beleza O mundo parece que tá acabando Correte Ah, não deu pra ler o loading Ô, louco Ô, louco Eita porra Ataca com a espada principal O alvo especial Obter Uma sombrinha Ah, olha Beleza Mudar equipamento Vamos abrir Nossa, mas que botão ruim de abrir o H Caralho, um arco, beleza Ok Vamos defender da flecha Vai, atira Ó Ah Espaço, pula Beleza Pra baixo, dá o pisão Beleza Basicão, basicão Vou abrir O que é isso? É uma bomba? Roubo de alma Obterá o momento do seu contador de roubo de alma Ah, tá Tem como melhorar habilidades com alma Beleza Vou jogar bomba ali Caralho, morreu todo mundo Beleza O shift esquiva Vamos vir pra cá Ah, vai bomba Haha, muito bom, cara Tá, vambora Vamos descer É um jogo legal Ué, não quer Ah, tá Pra baixo espaço Tava pulando Bom Lembrar disso tudo No combate, né Transformar com Ataque de compra Como assim Não entendi, mano Que combo é esse? Ah Beleza Vambora Ir para a mansão Getsu Vambora Que lugar é esse? É um dojo Onde a gente Escolhe pra onde vai Importante saber quando recuar Ah, e aí De novo, filha Para de falar a mesma coisa Beleza Nossa Ah Agora sim Começou Eu não tenho nenhuma arma Aquilo foi só o tutorial Indisponível Eu não tenho nenhuma arma Caramba, pensei que o bicho fosse, sei lá, atacar a pedra Pensei que ele não tomasse Stagger Daí eu parei de bater Por quê? Correu Nada aqui? Espera aí Ah tá, fast travel Beleza O que que é isso aqui? O lugar é esse? Aumenta o rank da arma Ah, beleza Ok Não, não vou dar upgrade de nada não Não tenho ideia do que eu tenho que fazer Ah, tem como comprar coisas aqui, ó Beleza, eu vou embora Não tenho nada pra fazer aqui Por enquanto Por enquanto Pula pra cá Pula pra cá Vai, por que que eu posso pular pra cá se não tem nada aqui? Que merda, hein? Pra cá Nossa Ah lá, um guarda-chuva Joga, maluco Joga Toma Nem se mexeu Cacete, mano Beleza Beleza, desmontei Kunai Beleza Beleza A gente tem cinco kunais agora Fast travel lá pra cima Nah Nah, não Vamos continuar explorando aqui Pera O que que o meu dá, velho? O meu mata demônio Ensinamento da destruição O meu é mais forte Tem nada aqui em cima Lugares vazios Toda hora Dá pra cair na água Ah, dá Beleza Mais um fast travel aqui Não, droga Beleza Poção de cura O que que é isso? Bolsa de materiais Poção de cura Bracelete Bracelete Caramba, já pegamos 5 almas já Já dá pra dar o upgrade em alguma coisa, não dá? Que bicho é esse? Eu vou ficar com esse arco, mano O arco é mil vezes melhor Pera, isso aqui é chefão? Isso aqui parece ser outro chefão, outro local Vamos descer? Falta algum lugar pra cá Ah, tem um baú aqui embaixo Cara, eu vou pegar essa lança Ó Vamos estar testando todas essas armas Antes de sair usando por aí Rapaz, gostei Como é que eu abro o mapa? O mapa tá liberado Tá, vamos dar um fast travel lá pra cima Vamos lá Que isso, mano O que essa corrente faz? Cara Vou usar no lugar da katana Ô, louco Castlevania Caralho Vou usar essa corrente Vamos dar upgrade, mano Vou aumentar o rank dessa arma A corrente eu não senti muita fé, não Vou aumentar o rank do arco Beleza Não tem muito como dar upgrade Ah, tem sim, porra Ah, não tem não Vambora Pensei que tivesse Não tem não Vambora Chefão Chefão Ih, caralho Vambora Nossa, mano Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Hum, dá upgrade na katana. O porretão eu não vou dar upgrade nenhum Bom, ensinamento de batalha Arma secundária Cara, eu gostei dos preguinhos, cara Não tem como comprar poção de vida Não tem como comprar Vamos lá lutar então, mano Lutar contra o chefão Na real tem mais um inimigo aqui pra baixo Talvez ele drope a poção Vamos ver aqui Vambora Vamos lá enfrentar o chefão, vambora Se a gente morrer mais uma vez Eu vou chorar Vambora, mano Começa de porretão Vamos começar com as armas normais Vambora É só aprender a desviar na hora certa Que tá tudo safe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau. Aí sim, mano. Caralho, a gente arregaçou o primeiro boss agora. Não vai na primeira, mas vai na segunda. Caralho. Catana afiada, catana anônima. Presa de demônio. Nossa, a gente não tem as coisas. Eu vou dar upgrade. A gente não tem. A gente não tem. Dá upgrade. Porretão dá para dar upgrade? Não dá. Esse porrete aqui dá, mas a gente não tem ele, mano. Arma secundária. Arco. Vamos dar upgrade nos... Não, peraí, dá para treinar? Não dá, mano. Não tem como dar upgrade em nada. Não tem como ativar aqui. Peraí, ativação arma ensinamento. Não tem como dar upgrade de nada, mano. Ah. Tá, vamos aumentar o rank dos preguinhos no chão. Os preguinhos no chão fizeram um baita estrago no chefão ali. A catana também mandou super bem. Beleza, mano. Acabou. Ir para o precipício infernal? Não. Eu queria voltar para casa, porra. Eu queria voltar para o santuário. Peraí, o progresso do palco e do equipamento. Não, não vou embora, não. Cara, seguinte. Eu vou encerrar por aqui, galera. Esse foi Getsu Fumaten. Primeiro episódio aqui. Talvez eu faça uma série dessa porra. Vou encerrar aqui, beleza? Falou, galera. Tchau, galera.